Fala aí, gurizada! Beleza? Aqui é o Bidu pra mais um vídeo aqui do Cebola Frita e hoje com mais uma peça da Iron Studios, mais uma peça, na verdade, desenhada, elaborada, pensada pelo brasileiro Ivan Reis, tá? É ele que assina essa peça aqui do Flash da Iron Studios, série da Iron Studios 1 pra 10, da DC, primeiro aquele esqueminha da caixa, cara, é o Flashzão clássico se você tá acostumado com o filme da DC ou com o Flash da série, eu acho que você não vai curtir muito não mas se você tá acostumado com o Flash dos quadrinhos, clássico, pá, cara de HQ, esse Flash é pra você, beleza? Então, ó, é o Flash em uma pose de freada, vamos assim dizer aí você tem aqui o impacto da freada dele e é mais uma peça aqui da Iron Studios no Cebola Frita vou fazer aqui a abertura da caixa o Ivan Reis, pra quem não conhece, ele é um puta quadrinista brasileiro, um artista excepcional aqui no canal, a gente tem um vídeo dele, é, falando dele, numa peça do Superman, beleza? então esse Flash aqui meio que vai compor com aquele Superman é só você procurar aqui no canal aquela peça, deixa eu... tá bem apertadinho, vamos ver uma secolhadinha com muito carinho, cuidado e... pronto consegui eu sempre gosto de começar abrindo as peças da Iron pela base porque aí você tira a base aqui com segurança, beleza? então eu dou aqui, ó, o pezinho do Flash vai encaixar aqui aí você tem aqui o rastro, vamos assim dizer, deixado pela freada dele beleza? vou colocar a base aqui do lado e aí agora a figura, ele tá ali presinho, ó, consegue pegar aí o... olha lá o Flash presinho fazer então aqui a abertura da embalagem de isopor as figuras da Iron Studio elas vêm bem embaladas, bem guardadas isso é um grande ponto positivo, beleza? ela chega em segurança pelo menos comigo, não sei se aconteceu aí com alguém nunca chegou uma peça quebrada, danificada, algo nesse sentido e aí aqui a figura em cima, ó, Flash aqui é o braço dele que vem separado do corpinho deixa eu pegar aqui, ó, esse é o braço dele e aí você vai vir aqui e vai encaixar encaixe simples, tranquilo antes de colocar na base, olha essa figura, irmão aí olhar assim eu consegui ajustar o foco assim aí pra quem tá acostumado com a série de TV, de novo essa não é uma figura tão parecida com a série ou até o Flash do filme da DC da Liga da Justiça esse aqui é um Flash muito mais cara de quadrinhos Barry Allen mesmo, tal aquele esquema aqui, ó eu tô meio gripadinho são os rainhos que saem da frenagem dele beleza? o que que eu vou fazer agora? eu vou verificar onde eles encaixam e vou encaixar abrir aqui a embalagenzinha esse se encaixa aqui vamos dividir vamos olhar o pé dele, não tem marca nenhuma vamos fazer o seguinte vamos pôr ele na base pra que eu possa ver direito onde é os encaixos encaixou vamos dar um grauzinho nele, olha só ele de frente linda 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 peça Flash da Iron Studios 1 para 10 chegou uma mensagem no Whatsapp mas tá de boa, é nóis, vai Corinthians tá aqui vou tirar ele de novo e vou procurar aqui eu vou procurar aqui o encaixe que tá aqui esse raio pequeno eu juro que eu juro assim, ah tá aqui ó pra fora da base ou dentro vamos ver dentro da base beleza e aí agora sim encaixa o pé cara e o medo de quebrar esse aqui velho beleza e esse daqui não ficou bem encaixadinho vou procurar ver se tem um outro vãozinho aqui onde ele se encaixa é pra ser aqui mesmo desse jeito pensa pensa num trenzinho que eu mesmo vou quebrar o nomezinho ó mas sim velho, olha que louco mas sim tá lá gurizada, tá montado Flash DC Comics da Iron Studios design do Ivan Reis do grande guru dos quadrinhos do Ivan Reis Ivan Reis que você pode conhecer ele aí nessa fase dos quadrinhos da DC do Renascimento pra ver a arte que ele faz e tal ou então em algumas peças especiais da Iron Studios beleza aqui a parte de trás da figura muito bonita muito bonita mesmo e ó, uma coisa que todo mundo percebeu aí né extremamente sensível a peça ela não tá encostando o pezinho aqui no chão não sei se de outras pessoas veio assim mas eu também não vou forçar muito não eu vou deixar assim ó do jeito que tá pra que eu não possa danificar a peça tal ela tá bem firminha aqui não tá com problema nenhum não com essa peça aqui do Flash a gente vai terminar uma série de outros lançamentos que nós tivemos aqui da Iron Studios dos 1 barra 10 vou pegar isso aqui pra gente fazer uma revisão além do Flash nós já vimos o review dessa figura do Doutor Estranho e dessa figura do Magneto opa, desencaixou encaixou de novo do Magneto então ó com o review do Flash nós terminamos aqui esse combo de apresentação de figuras da Iron Studios 1 barra 10 Doutor Estranho Magneto e o grande destaque de hoje Flash design de Ivan Reis deixa eu puxar os pit toys aqui Flash do Ivan Reis cara é muito bonito velho eu piro detalhe de músculo o colan a pintura é de uma perfeição gigantesca pra você que é fã do personagem pra você que tá acompanhando a DC Comics na fase Renascimento que é a fase atual dos quadrinhos é um prato cheio aí pra você conhecer demais esse personagem ficou muito bonito muito 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 bonito mesmo o Flash da Iron Studios beleza? e é isso gurizada com esses três lindões aqui a gente se despede hoje aqui é o Abdul mais um vídeo do Cebola Frita Doutor Estranho Magneto Flash Iron Studios não perde aí o próximo vídeo se inscreve no canal se você caiu de bandeira aqui e até o próximo desculpa voz rouca de hoje valeu! Tchau!